E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como desconectar pessoas que estão conectadas na sua rede Wi-Fi sem a sua autorização. De repente alguém aí descobriu a sua senha do Wi-Fi, tá usando o seu Wi-Fi sem a sua autorização. Eu vou te mostrar como desconectar, como remover essas pessoas da sua rede Wi-Fi pelo celular. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar de uma forma simples, rápida e fácil. Se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha também esse vídeo com seus amigos porque esse vídeo vai ajudar bastante gente. Então já compartilha também com seus amigos, com seus contatos, beleza? Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem pessoal, então vamos lá. Para a gente estar fazendo esse procedimento, a gente vai precisar acessar as configurações do nosso roteador. Então você vai ver que embaixo do seu roteador tem uma etiqueta e lá tem o número do IP do seu roteador juntamente com o seu nome de usuário e a senha para você poder acessar as configurações do seu roteador, beleza? Então com o posse dessas informações, você vai acessar o seu navegador Google Chrome e vai digitar aqui o número, ou seja, o endereço IP do seu roteador. Então você vai digitar o número do endereço IP do seu roteador e vai dar um Enter. Lembrando pessoal que esse passo a passo também serve para outros modelos de roteadores, independente da marca, seja roteador da Intelbras, seja roteador da TP-Link, o passo a passo é o mesmo. Só vai mudar alguma coisa ou outra por causa das marcas, óbvio, mas o procedimento é o mesmo, beleza? Bom, acessando aí o seu roteador, você vai estar clicando em configurações. Quando você clica em configurações, você vai estar clicando agora nessa opção rede Wi-Fi ou então wireless. Vai depender do modelo e da marca do seu roteador. Então você procura essa opção, rede Wi-Fi ou então wireless. Você vai clicar sobre ela e agora ele vai estar pedindo para mim estar logando. O que eu vou precisar? Eu vou precisar agora do meu nome de usuário e da minha senha que estão naquela etiqueta embaixo do meu roteador. Posso ser que quando você digitar o seu endereço IP do seu roteador, seja aí o roteador da TP-Link, o roteador da Intelbras, ele já venha direto para essa página de login. Então você vai precisar colocar aqui o nome de usuário e a senha. Geralmente o nome de usuário é a de mim e a senha é aquela que está embaixo do seu roteador. Então eu vou estar fazendo aqui o login para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, já acessei as configurações do meu roteador e quando você acessar as configurações do seu roteador, você vai procurar essa mesma opção Wi-Fi ou wireless, vai depender da marca e do modelo do seu roteador. Você vai clicar na opção avançado e aqui nas opções avançadas do seu Wi-Fi, aqui no seu roteador, você vai ver essa última opção aqui, filtro de Mac. Então você vai ver que ela está marcada na opção desabinguitada. Você vai pegar e vai clicar nessa opção abinguitada aqui na opção filtro de Mac aqui embaixo. Quando você clica em filtro de Mac, pessoal, ele vai estar mostrando o Mac dos smartphones que estão logados na sua rede Wi-Fi. Então é muito fácil, basta você pegar agora, acessar as configurações do seu celular e ver se esse mesmo endereço Mac é o mesmo que está logado na sua rede Wi-Fi. Como eu faço para ver o endereço Mac do meu smartphone? Basta acessar as configurações do seu smartphone e aqui em configurações vai clicar na opção rede internet ou Wi-Fi. Clicou em rede internet ou Wi-Fi, você vai clicar em cima da rede Wi-Fi que você está logado. Então você clica sobre ela, vai vir aqui para a opção detalhes da rede e você vai clicar na opção avançado. E aqui em avançado, pessoal, já vai estar mostrando aqui o endereço Mac do meu smartphone. Então você precisa conferir cada smartphone da sua casa para você saber se realmente tem algum smartphone não autorizado usando a sua rede Wi-Fi. Pronto, pessoal. Acessando aqui novamente as configurações do seu roteador, caso tenha algum endereço Mac de algum smartphone que você não conheça ou que você esteja desconfiado, aqui em filtro de Mac, você vai clicar nessa opção habilitado e aqui embaixo tem a opção endereço Mac. Você clica sobre ela e você vai digitar o endereço Mac de cada smartphone da sua casa que tem autorização a acessar o seu Wi-Fi. Depois que você digitou o seu endereço Mac, você vai clicar em permitir e depois você vai clicar aqui em cima em salvar. Você vai fazer isso com todos os smartphones que você quer que acesse a sua rede Wi-Fi. Então, só vai conseguir acessar o seu Wi-Fi, a sua rede Wi-Fi, os smartphones que estão com o endereço Mac cadastrados no seu roteador. Depois que você colocou todos os endereços Mac dos smartphones que têm autorização a acessar o seu Wi-Fi, você vai achar a opção gerenciamento. Então você clica sobre ela aqui no seu lado esquerdo e você vai clicar na opção reiniciar. Por que, pessoal? Você vai estar reiniciando as configurações do seu roteador e elas vão ficar salvas. Agora só vai poder acessar o seu Wi-Fi pessoas que têm o endereço Mac cadastrado no seu roteador. Fazendo assim, caso tenha algum smartphone, caso tenha alguma pessoa conectada à sua rede Wi-Fi sem a sua autorização, ela vai ser desconectada imediatamente e não vai conseguir ter mais acesso à sua rede Wi-Fi, beleza? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Essa foi a dica. Se esse vídeo te ajudou, se essa dica foi útil para você, já deixa o seu like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder dicas como essa. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, porque muita gente precisa saber dessas informações e, com certeza, esse vídeo vai ajudar. Se você tem alguma dúvida, de repente o modelo do seu roteador é diferente, é da Intelbras, é da TP-Link, deixa nos comentários que eu também vou te ajudar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando aí na tela com muito mais conteúdo para vocês. Então basta você estar clicando em um desses vídeos aí da tela e você vai ter acesso a muito mais conteúdo que nós trazemos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!